Aqui é a Júlia! Olha! Olha o cantor de gente que sempre assistiu ao livro É mais fácil, se encontra em qualquer lugar Eu entendi agora que eu sou mais um novo Paixão de viol é dor e de violeiro é viol Do que amor desigui, o amor do amor tem só Fazendo afanado, gás de menos que anda na rama E a paixão que era fruta gostou do que ficar na cama Paixão de viol é dor e de violeiro é viol Do que amor desigui, o sorriso, o amor com o sol Panela foda, gás de menos que anda na rama E a paixão que era fruta gostou do que ficar na cama Agora pegou! O pessoal tão assistindo Aí eu posso assinar, né? Vamos rock e roll aí pra você! Vamos rock e roll aí pra você! Foi uma festa cheia de um bar de venta Como é que eu respondo? O pessoal tão assistindo O pessoal tão assistindo A minha fantasia Quando era você e eu Vai todo mundo! Eu perguntava com o joão na vez E te abraçava com o joão na vez Lembra você O sonho a mais não faz mais Eu perguntava com o joão na vez E te abraçava com o joão na vez Lembra você O sonho a mais não faz mais Foi numa festa cheia do lugar livre E na vitrine ou pesquia A meia-luz ao sonho nunca me ria Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua rebeldia Quando eu peguei de leve a sua mão A noite inteira passa no segundo E o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia Quando era você e eu Eu perguntava com o joão na vez E te abraçava com o joão na vez Lembra você O sonho a mais não faz mais Eu perguntava com o joão na vez E te abraçava com o joão na vez Lembra você O sonho a mais não faz mais Lembra você O sonho a mais não faz mais Obrigado O que você quer? Como um anjo Você apareceu na minha vida O que foi? Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce, aventura Algodão doce, caro Que loucura Três reais Você desabrochando o meu coração Eu vou, eu vou Quero ver Linda menina Vai, vai, vai Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Você da solidão Ela comentou Ela comentou Ela comentou Mas eu não sei Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do céu tá me acordando Não vai mais, tô te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo sonhos E ser um só Você e eu Linda menina Um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Você da solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do céu tá me acordando Não vai mais, tô te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo sonhos E ser um só Você e eu Obrigado! Obrigado! Manda sua sogra sair da frente Manda sua sogra sair da frente Que é ao vivo aí Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mãe e tô caindo fora Você não percebeu Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você desculpou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e fazer amor É, agora tá com o tempo Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mãe e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Só você vai! A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e fazer amor A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e fazer amor A mala é falsa, amor Valeu! Agora vou cantar uma aí que já cantei mais de um milhão de vezes É boa demais Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no vento a sombra de um dragão Tinha um sol e o ir pra Nova York E para a namorada Ou deixar o caminhão voar nas nuvens Ou não Mas enquanto isso na estrada O que? A mala é falsa, mãe, mãe, mãe A mala é falsa, mãe, mãe, mãe Te buscar Vem, Júlia Deixa eu ver E um novo herói Só vocês Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no vento a sombra de um dragão Tinha um sonho e pra Nova York Para a namorada E para a namorada Vou deixar o caminhão voar nas nuvens Ou ver Mas enquanto isso na estrada Saudade Vasco Vai, vai, vai Lasco Vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Te buscar A gente tá com medo Mamãe das assassinas Menino na porteira Oi Zé Ramalho Zé Ramalho Vou tentar aqui O pessoal pediu Zé Ramalho Dê-me seu dinheiro Que eu quero viver Dê-me seu relógio Que eu quero saber Quanto tempo falta Para te esquecer Quanto vale um homem Para amar você Minha profissão É suja em lugar Quero um pagamento Para me deixar Junto com você Estrangular meu riso Dê-me seu amor Que dele não preciso Oh 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 Obrigado Oh Pediou né Pode dar Em casa Liga lá É Prisca pedindo aqui Liga lá em casa Oi Liga lá em casa Fala que hoje Fala que no hotel eu vou pousar Eu vou cantar de a chuva de desmorrar Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô naquele dia querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei aonde Hoje eu não tô pra viver e eu só quero morrer Hoje eu não tenho hora pra ficar com ela Quando eu morrer de saudade querendo te ver Só não devia o celular Pra não dar lugar Sei que vão saber Que eu estou na fã Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que no outro Eu vou voltar É muito tarde A chuva de amor Liga lá em casa Vou te ouvir Uma história É uma mentira Como que eu Pensei em gasolina Pistole e fome Meu carro quebrou Valeu! Cara do povo Chato Dormir na praça Ixi Marinho Você vai dormir hoje Meu galego Foi tudo a minha praça Pensei sozinho Pela rua Com as estrelas e com a lua E no banco da praça Vendo te esquecer E aí? Pensei e só Nem pode ser Só você ver É provocante Um beijo doce Me abraçou E vem na hora E vem na hora Eu vou currar Ela passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sonho você ver É provocante Me deu um beijo Doce Me abraçou E vem na hora Eu vou currar Um ponto alto No amor Já era de água Não me aborçou Seu guarda Eu não sou Agamor Eu não sou Delinquente Só um caro E vem na hora Eu vou currar E vem na hora Pensei Já vai Seu guarda Seja meu amigo Me mata Me treva Mas não me deixe Ficar sem ela Ela de vermelho Vamos rogando aqui agora Essa aqui Todo mundo conhece Eu quero que diz Que meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu Perder a fome Não me ligue mais Por que eu estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu dedo Quando seus amores Não me santem mais Cansei de ser o seu palhaço Fazer Que sei Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso eu que decidi O meu telefone Porque você não vai lá tocar Você vai discar Vai no evento Telefone Mundo Não pode chamar Mas era você Que ele fosse colocar Doente de amor Todo remédio Na vida noturna Com a flor da dor O beijo é curioso, hein? Tem uma boate Aqui na dor da flor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Neste mal de amor Na boate azul E quando a luz Foi se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Eu não vi mais Sair de que jeito Se não tem um rumo Para 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 Pode ouvir Foi Que isso Tem uma boate Que eu não sou Daora Eu bebi demais Tem uma boate E lembrou sequer Quando era o mundo Daquela mulher É bom mesmo Onde a noite Na boate Amor Você me pediu Que eu te reapareça Que eu nunca mais Te procure E pra sempre Te esquecer É fogo, né, meu? Terei vergonha Posso fazer Só a vontade A tendência É pedir Mas esquecer É bobagem Até o peixe Vamos lá Ainda O que eu não sei Chorrer Chorrer De saudade A bombinha A cantar Sentindo Perfume Mas o que fazer com essa dor que me faz Fazer esse amor um ciúme 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 Três meus mistérios, sabem se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma pedisseira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma pedisseira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende Tô me fechando esse bar Afogando a saudade do que eu não sei Vamos lá Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Tô me fechando esse risco Nesse risco apaga Enquanto eu não volto Eu tô largando as graças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho cairiu quando subir o alto E deu ruim pra mim, e pra piorar Afogando o bolão de arrastar O chifre do astão Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não esquece O meu fechando esse bar Afogando a saudade no querosé Tô beijando esse bar Pra abração das garrafas Solidão é companheira Deixe risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Deixe risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Obrigado. Estão vindo chororó. Estão vindo chororó. Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no fraco Sobre a penteadeira mostrando que o plano já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grandado em nosso suor Com uma nuvem de lágrima sobre meus olhos Dizendo pra mim você foi embora E se não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar E vivem tanto paixões pra fugir da saudade Mas depois acama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim Meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobreviver no mundo sei quais Quero ouvir mais Ah, jeito triste de ter você E aí? Nos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire dessa solidão Oh, venha logo e me tire dessa solidão Obrigado! Vocês estão exigindo demais, hein? Eu canto o começo e vocês cantam o refrão Essa aí não vai dar porque o violão não tá afinado pra ele Mas eu vou cantar o Canari e Prisioneiro pra vocês Só que eu vou cantar o Canari e Prisioneiro pra vocês E se eu me ajudo, eu não me ensino. E se eu me ajudo, eu não te ensino. Depois fui pro maio, a iopa, mas me fizeram prisioneiro. E me levaram a uma cidade, me trocaram por diê. Ah, hoje na hora hoje, meu. E por anda que me perdeu, eu adorava. Me sentando pra cantar, mas de lito estudo eu não me enrava. Totalmente sem noção. Eu não me enrava. Muitas vezes imaginava. Se eu arrumasse essa gaiola, no meu cerco eu voltava. Eu não me enrava. Eu não me enrava. E eu não me enrava. Sem noção, hein? O pessoal pega a bebe e cabem no sangue. É. Sem noção, né? Eu não me enrava. 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 Então, você quer que eu porte? Abrindo a porta na grade, me tirando da trisão. Você quer que eu porte? Não dá pra pagar. Não dá pra pagar. Passa embora, minha nariz. Vai cantar no seu sertão. Apagou nada. Apagou nada. Apagou nada. Ei, curtiu. Esse aqui é o pedido do Renato aí. Ele é fã do Leonardo, hein? Já tentei te conversar de tudo pra ter jeito. Antes que o mundo não é capaz todo de uma vez. Porque eu tô entendendo sem você no meio de um deserto. Pergunta se ainda sobreviver. Meu sentimento sem você ficou tão triste de fazer. Só percebi que sem o seu amor eu não vou nascer. Porque a saudade está quebrando no que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Preciso loucura, esconda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Fazer um baritão Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui Vou cantar a saideira pra vocês, tá? Vem com o cabelo Canta uma sua, hein? Não Não Pessoal, só rapidinho, tá? A partir da semana que vem aqui na queimência da paróquia vai ter bingo, tá? A partir do sábado que vem Oi? Tá bom Provavelmente vai ter bingo aqui A gente agradece a presença de todos Valeu, gente Vai ter bingo Vamos lá a saideira pra vocês Bom Pessoal pediu aí pra finalizar Amado Batista Que eu não contei nenhuma dele hoje Então vamos lá Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de salão Meu ex-amor Coisas que a gente não esquece Você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive o amor Eu tive o amor Como que ele tá Eu sou do Agustinho Daqueles que matam O sabor de salão Outro igual não há Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Oi, Edwin Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só O que eu tenho que fazer Alê, gente Obrigado Foi um prazer cantar pra vocês Mais uma vez Ele é cantor Para! Pode, tá bom. Para!